Quando Lampião e sua horda de cangaceiros estiveram no Rio Grande do Norte, entre os dias 10 e 14 de junho de 1927, um personagem deste drama entrou na história quase sem querer, tornando-se, por algum tempo, um estafeta do Rei dos Cangaceiros. Este personagem foi o motorista Francisco Agripino de Castro, conhecido em Mossoró como Gatinho. Nascido em 1905, Gatinho era um jovem de boa índole, simples, que buscava na profissão de motorista uma nova perspectiva em sua vida. Estava ainda na fase de aprendizado, sendo seu mestre o motorista João Eloy, conhecido como João Meia-Noite. A prática ocorria em um Chevrolet 1925, cujo proprietário era o Sr. Francisco Paula. Naquele dia 12 de junho de 1927, um domingo, João cedeu o veículo para Gatinho fazer o serviço que surgisse e ganhar mais perícia na condução. Gatinho, como todos em Mossoró, estava apreensivo com a notícia da invasão do bando ao Rio Grande do Norte, os boatos sobre o tiroteio ocorrido no dia 10 de junho no lugar Caessara, próximo ao atual município Potiguar de Marcelino Vieira, as muitas informações desencontradas, a movimentação para a defesa da cidade, a fuga dos moradores e outras situações que alteraram aquela inesquecível semana na capital do Oeste. Mesmo assim, Gatinho estava pronto para realizar qualquer viagem. Na tarde daquele dia, o carro de Francisco Paula foi contratado pelo comerciante e fazendeiro Antônio Gurgel do Amaral, um rico proprietário que possuía uma fazenda no lugar Brejo do Apodi, próximo a então Vila de Pedra de Abelha, atualmente município de Felipe Guerra. Por volta da uma da tarde, os dois seguiram direção sul. A viagem prosseguia tensa, como não poderia deixar de ser diante da situação reinante. Por falta de conhecimento ou nervosismo, Gatinho errou o trajeto e levou seu passageiro para o lugar Apanha Peixe, a treze léguas da Vila de São Sebastião. Nas proximidades se localizava a fazenda Santana, de propriedade de Manuel Valentim, que neste momento tinha sua residência invadida e era prisioneiro do bando de cangaceiros de Lampião. Eram mais ou menos quatro horas da tarde quando Gatinho ouviu tiros que não sabia de onde vinha. O motorista se protegeu como pôde. Antônio Gurgel ordenou a parada do veículo. Nove balaços de mosquetão teriam atingido a carroceria do veículo. Ao levantar a cabeça, Gatinho viu um cangaceiro com um fuzil apontado para ele. Era um moreno forte, de estatura elevada, que por esta razão tinha a alcunha de coqueiro. Este cangaceiro, junto com outros membros do bando, mandou o motorista e o passageiro renderem-se e passou a rapinar os seus pertences. Do fazendeiro Gurgel foram arrecadados uma aliança, um par de óculos, uma caixa com cinquenta balas de rifle Winchester calibre .44, um conto de res e uma pistola, tipo Mauser. Depois da coleta, os dois prisioneiros foram levados à presença de Marcilon Leite e Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Junto ao líder dos bandidos, estava José Tibúrcio e Fausto Gurgel, irmãos de Antônio Gurgel, que tiveram seus resgates estipulados em um conto e quinhentos mil réis. O bandido Sabino, depois de uma rápida palestra com o novo prisioneiro, estipulou a vultosa quantia de quinze contos de réis para a sua liberdade. Sem condições dos prisioneiros ponderarem, ficou decidido que o irmão Fausto retornaria a Mossoró com um gatinho para buscar a dinheirama. Diante da quantia pedida, Antônio Gurgel preparou uma carta para ser entregue a seu cunhado, Jaime Guedes, então gerente da agência do Banco do Brasil em Mossoró e pessoa certa para lhe salvar desta situação. A chamada de Lampião, o motorista, e Fausto Gurgel receberam a missão de levar a carta de Antônio Gurgel para a Mossoró. O rei do cangaço exigia dos dois estafetas a maior descrição sobre o caso, senão Antônio Gurgel pagaria com a vida. No retorno, Gatinho e Fausto encontraram dois conhecidos que pediam condução na beira do caminho. Eram Alfredo Dias e Porcino Costa, que se dirigiam a Mossoró. Achando estranho o fato de Fausto estar àquela hora de retorno à capital do oeste, Dias inquiriu sobre o que estava fazendo, de onde vinham, se sabiam notícias dos cangaceiros. Fausto, no início, desviou o assunto, mas, diante da insistência, cedeu e narrou o ocorrido e o suplício por que passava a seu irmão. Ao chegarem à vila de São Sebastião, os dois viajantes pediram para descer do veículo e seguiram para a estação ferroviária, onde deram um alarme para Mossoró. Gatinho, para desespero de Fausto, saiu a divulgar pela vila a notícia alarmante. Poucos em São Sebastião lhe deram crédito. O motorista e Fausto seguiram para Mossoró. Por volta das oito e meia da noite, encontraram-se com Jaime Guedes e o prefeito Rodolfo Fernandes, onde foram narrados os fatos e entregue a carta de Gurgel. O prefeito só ficou satisfeito em relação à velocidade da notícia quando viu a lataria do Chevrolet perfurada de balas. Nesta mesma noite de 12 de junho, Gatinho ainda ajudou na defesa de Mossoró, transportando fardos de algodão de depósitos existentes na cidade para pontos que seriam utilizados como baluarte de defesa. Gatinho não estava em Mossoró no dia do assalto e fora contratado para seguir para Fortaleza às 9 da manhã de 13 de junho com a esposa e dois filhos do médico Eliseu Holanda. Em Fortaleza, o Estafeta de Lampião passou alguns dias esperando a situação se acalmar. Muitos anos depois, em sua residência, na tranquilidade de sua velhice, Gatinho narrou ao repórter Nilo Santos de Opotip as suas inesquecíveis lembranças da meia hora que passou entre o bando de Lampião. Para ele, Lampião lhe deixou uma impressão positiva, apesar da fama. Francisco Agripino de Castro se tornou um profissional do volante respeitado, era conhecido como uma pessoa calma, amigo de todos e faleceu em 16 de março de 1991.